Treze homens foram resgatados de uma espécie de local que eram mantidos presos. Você vai entender. Agentes da Vigilância Sanitária Municipal foram até a propriedade após receberem denúncias de maus tratos. A imagem mais chocante é a de treze homens, entre dependentes químicos e idosos com problemas psiquiátricos, presos em uma espécie de jaula feita com portas e janelas velhas, em condições desumanas. A Guarda Civil Municipal prestou apoio durante a operação. Estavam trancados, fisicamente abatidos, alguns com hematomas pelo corpo. Sabe-se lá como isso foi provocado, tá certo? Um odor terrível no local. Se havia alguma alimentação, era uma coisa realmente bem escassa. porque a debilidade física deles realmente era visível. Teve pessoas quase desmaiando no local. A situação física, assim, bem ruim. As imagens mostram colchões velhos, aparentemente sem condições de uso. A casa apresentava bastante sujeira, bagunça, em estado de quase abandono e precariedade. A cozinha interna também tinha sinais de falta de higiene, segundo a Vigilância Sanitária. No momento da operação, um funcionário estava cozinhando em um fogão de lenha com panelas sujas. Os relatos são de que a comida que havia no local estava estragada. A polícia civil vai investigar se a casa de repouso era clandestina. O espaço era comandado por um casal de pastores de uma igreja. A mulher estava no local e foi conduzida para a delegacia com dois funcionários. Os homens foram ouvidos como testemunhas e liberados em seguida. Mas a pastora foi presa em flagrante por cárcere privado e maus tratos. Ela alegou que ali era uma espécie de ONG, mas assim, isso depois vai ser de fato investigado pela polícia judiciária. Mas a princípio o que nós vimos lá foi uma situação realmente desumana. A responsável por essas pessoas e pelo local, ela vai ser presa, tá certo? Ela foi detida por nós, conduzida que ela vai ser presa em flagrante. As vítimas foram encaminhadas para avaliação médica no pronto-socorro da cidade e depois levadas para o albergue municipal.